Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para esta questão sobre múltiplos e divisores. Os algarismos das unidades do produto do número N igual a 1 vezes 3, vezes 5, até vezes 2019, formados só por fatores ímpares, são... Aí você tem os itens! Se você apoia esta iniciativa, já deixa o seu like! Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Se você teve dificuldade para entender este enunciado, olha, eu acho que a culpa não é sua. Na minha opinião, isso aqui está um pouco mal escrito. Vamos tentar traduzir. Em vez de os algarismos das unidades, deveria ser o algarismo das unidades do produto. O produto é o resultado de uma multiplicação. E aqui ele faz referência à multiplicação dos fatores 1, 3, 5, até 2019. Esse produto é um número e um número tem um algarismo das unidades. Não é os algarismos das unidades, não. E aqui na frente ele ainda fala assim, são... Os algarismos das unidades são... Não é assim, cara. É o algarismo das unidades do produto. Aí você tem 1 vezes 3, vezes 5, vezes 7, vezes 9, até vezes 2019. É, tá certo? É o algarismo. É, não é? Os algarismos das unidades são. Tá meio louco isso aqui. Então, vamos lá. Mesmo assim, a gente pode traduzir isso aqui e tentar resolver da seguinte maneira. O número N é o produto resultado da multiplicação de quais fatores? 1, 3, 5 e por aí vai, né? É um produto de fatores ímpares, certo? Então o próximo seria 7 e por aí vai. Até que o último é o número 2019. Professor, tem como a gente saber o algarismo das unidades do produto desses fatores aí? Tem sim. Como é que a gente vai fazer isso, professor? Olha, é relativamente fácil. Sabe por quê? Porque a gente observa que o 5 está aqui, né? Então, o resultado dessa multiplicação toda aqui, com esses vários fatores, é um múltiplo de 5. Então, se é um múltiplo de 5, ou termina em 0, ou termina em 5. Um número é divisível por 5, ou um número é múltiplo de 5, quando termina em 0, ou em 5. Um número natural. Que é o nosso caso aqui, a gente está multiplicando apenas números naturais. Então, o produto desses fatores todos aqui, é um múltiplo de 5. E por ser um múltiplo de 5, termina em 0, ou em 5. Professor, e como é que eu vou saber se vai ser 0, ou se vai ser 5? Bom, não tem nenhum item com 0, né? Então, já dá para marcar que o item certo é o item D, sim. Tá? Mas se tivesse um item escrito 0, como é que eu ia tirar essa dúvida? Pelo seguinte, como aqui nós temos apenas fatores ímpares, então o resultado dessa multiplicação deve ser um número ímpar. Um número ímpar não pode terminar em 0. Se terminar em 0, é par. Então, o resultado, o produto de todos esses fatores aqui, é um número ímpar. Tá? E por ser um número ímpar múltiplo de 5, vai terminar em 5. Então, vai ter um monte de algarismos, mas o algarismo das unidades é 5, ok? Portanto, o item correto é o item D de dado. Se este vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você tente resolver esta questão aqui. O Colégio Militar de Fortaleza quer cobrir o piso de uma sala de aula do 6º ano do Ensino Fundamental com lajotas quadradas. A sala é retangular, com lados medindo 4 metros de largura e 10 metros de comprimento. Os lados das lajotas devem ser paralelos aos lados da sala, devendo ser utilizadas somente lajotas inteiras. O CMF poderá utilizar lajotas cujos lados tenham medidas iguais a... Aí você tem os itens. Tente resolver esta questão aqui. Se você conseguir resolver, deixe um comentário explicando a sua resolução. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho